A Future Education tem a honra de participar com o Grupo Marista na construção e desenvolvimento dos empreendedores de educação. A gente ouviu o pitch de 16 edtechs com potencial para serem aceleradas. Essa é uma iniciativa que a gente tem bastante orgulho de contribuir e a gente espera que essas seis ou oito edtechs tenham potencial para transformar a aprendizagem do nosso país e transformar a aprendizagem de milhares de alunos e impactar positivamente essa transformação digital das instituições de ensino. A Future Education